O jotaísmo junto com a tropa do bruxo Escureceu, ela se solta E o sol na tropa Atrás da aventura Sabe que o novo bagulho é doido E ela adora Noite de loucura Vamos catucar, só maluca Com a tropa do bruxo A filha chora e a mano escuta Vamos catucar, só maluca Com a tropa do bruxo A filha chora e a mano escuta O RDX comanda a putaria E hoje é certo Vai ter bruxaria Ela desce, ela sobe, ela se enlouquece Pescoço e a mendia Revoada com os menores Que te patrocina O bruxo patrocina energético O Kevin já trouxe a cachaça JR chegou com as menina E os mu puxaram Vamos catucar o seu celular Seja bem-vinda ao meu mundo Onde as noites cabulosa Quem comanda é o bruxo Que é dez e faixa em campo E as bebês se amarra Que aqui tem roda de samba Muito funk batucada Bota cinco na piscina Bota cinco na piscina Bota cinco na piscina Faz a pose e olha o flash Só não posta no Instagram Se não trava a internet Vamos confiscar o seu celular Seja bem-vinda ao meu mundo Onde as noites cabulosa Quem comanda é o bruxo Vamos confiscar o seu celular Seja bem-vinda ao meu mundo Onde as noites cabulosa Quem comanda é o bruxo Vamos catucar 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 Só maluco Vamos catucar Catucar Seja bem-vinda ao meu mundo J.R.I.S. Junto com a tropa do bruxo Escureceu ela se solta E eu sou na tropa Atrás da aventura Sobe, pico, novo, agulha, todo E ela adora Noite de louco Vamos catucar 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 Só maluco Vamos catucar 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 Só maluco Vamos catucar Catucar Só maluco Poxa, filha, chora, mano, enxurra O R.D.S. comanda a putaria E onde é certo Vai ter bruxaria Ela desce, ela sobe, ela se enlouquece Biscoja, media Revoada com os menores que te patrocina Vamos, vamos catucar Seja bem-vinda ao meu mundo Vamos catucar Seja bem-vinda ao meu mundo Vamos catucar Seja bem-vinda ao meu mundo Vamos catucar Catucar Vamos catucar Me sinto Revoada com os menores que te patrocina Com o ratão Vamos catucar Seja bem-vinda ao meu mundo Com o ratão Corismo, caralho Só atura, falou?